Olá galera André Luiz para mais um vídeo, galera hoje o vídeo tá top demais, hoje eu vou falar sobre os 5 erros, os 5 erros que pode levar a sua loja a falência Galera, muitas pessoas não percebem, mas elas cometem muito esse erro, principalmente no começo, eu falo por experiência própria, eu cometi esses erros Você que tá pensando em montar sua loja, já tem sua loja, presta atenção nesse vídeo até o final, que ele vai te ajudar bastante a não cometer os erros que eu já cometi Primeiro erro que você não pode cometer na sua loja, senão você vai acabar indo a falência Capital, você juntou 20 mil reais e montou sua loja Aí você montou sua loja, tá com 3 meses, sua loja vendeu 5 mil reais no primeiro mês, um exemplo E deu, vamos por 2,500 de lucro, você pagou o aluguel e o restante do dinheiro você pegou pra você Você já quer guardar todo aquele lucro, já quer sair pra passear com aquele lucro, fazer farra, festa, curtição com aquele dinheiro Você teve lucro, você ganhou, foi seu lucro, o lucro da loja que a loja te deu Mas o que que acontece? Você não pode fazer isso, eu fazia muito isso antes Eu achava que todo o dinheiro que entrava nas primeiras comércios que eu tive Era lucro, então o lucro eu poderia gastar, tinha que deixar o dinheiro pra comprar a mercadoria de novo E pagar as despesas, o resto do lucro eu podia gastar E não é bem assim, vou te explicar o porquê O comércio pessoal, é muito instável Um mês você vende bem, outro mês você não vende tão bem Pode vir uma crise igual veio essa pandemia, muitas empresas ficam fechadas 1, 2, 3 meses Então você que tem comércio, você tem que ter um caixa de emergência O que que é um caixa de emergência André? É um dinheiro guardado pra sua empresa Sua empresa fatura, um exemplo, 5 mil reais por mês líquido Tire mil ou mil e quinhentos pra você Tire, vamos supor, mil pra guardar Pra empresa E o restante você reinvista Compra produtos novos Mais estoque Mercadorias novas Invista na beleza, na fachada No que você puder da sua empresa pra melhorar Mas bote isso na cabeça Você tem que ter um fundo emergencial Pra sua loja Ou sua empresa, o seu negócio Não fique sem guardar um dinheiro de fundo emergencial pra sua loja Porque Você tem que botar na cabeça Que o que que acontece Você quando trabalha por conta Você não tem Décimo terceiro Você não tem fundo de garantia Você não tem nenhum benefício Você é seu patrão Então Qualquer coisa que venha acontecer Como aconteceu aí Essa pandemia fechou algumas lojas Ficou fechado 30, 40 dias aí Ninguém podia trabalhar Quem tinha fundo de emergência Sobreviveu Quem não tinha Faliu Então você tem que pensar Não o dia de hoje De amanhã Tem que pensar Futuramente Pensar a longo prazo Quem trabalha por conta Pessoal Tem que pensar a longo prazo Não é pensar no hoje Nem no amanhã não Eu vejo muita gente Muita gente Não pensa O cara abre uma loja Ele ganha 5 mil Por exemplo Líquido Aí ele Em vez dele pegar esse dinheiro Tirar um salário Pra ele Um proabore Pra ele E o resto Ele guardar Ou investir na empresa O que que ele faz Agora vou curtir Vou viajar Vou comprar um carro Muita gente faz isso Segundo eu Que a pessoa faz Ela tá ganhando 2, 3 mil reais Com a loja dela Pá Beleza 4 mil reais Líquido Pá Ela vai lá O que que ela faz Vou tirar um carro novo Dá pra me pagar parcela Mil reais de parcela Não vai me apertar Vai lá e compra um carro De 100 mil 70 mil 80 mil Carro novo Meu amigo Depois que você compra Fica difícil desfazer E outra Você compra um carro Que é 70 Mas quando você parcela Ele vai pra 140 Então você vai pagar Dois carros Outra coisa Você fez uma dívida Às vezes Tem muita gente Que compra Já vi falar de compra De 48 vezes 60 vezes 70 e Tantas vezes 72 vezes Cara Você fez dívida Pra 5, 6 anos Como eu havia falado Nada é estável Pensa bem Daqui 5, 6 anos Você não sabe O que pode acontecer Aí você faz Uma dívida longa Dessa Sem necessidade Nenhuma Às vezes Você comprou um carro Novo Pra mostrar Que você tá bem E na verdade Você tava bem Mas ficou ruim Depois que você fez isso Entendeu O que que acontece O brasileiro Não tem na cabeça Que carro É um negócio É um produto Que não vai te trazer lucro Raramente Ele traz lucro A maioria das vezes Ele vai fazer você gastar Porque ele tem Imposto Você vai ter que pagar seguro De um carro novo Você vai ter gasto Com manutenção Gasolina E mais outras E outras coisas Que pode acontecer Então você tem que ter Na mente Que Você tem que investir Em produtos Que vai te trazer Renda Tente comprar Tente comprar Produtos Passivos Entendeu Produtos Construir Rendas passivas Não fique pensando Em luxo Em querer mostrar Pros outros Nossa Eu fiz isso A minha cagada Maior foi essa No primeiro negócio Que eu tive Comecei a ganhar Dinheirinho Foi lá E pum Num carro Me arrebentei Por 5 anos Pagando esse carro O carro valia Um exemplo 10 Eu paguei 20 financiado Quando eu fui vender Só valia 3 ou 4 Então eu perdi 17 Mais ou menos Galera Esses bancos Que fazem financiamento Se você perceber Os financiamentos Os juros São altíssimos Eles te vendem Um carro E te cobra Outro de juros Você vai se endividar Por 5 ou 6 anos Sem necessidade nenhuma O que eu faço Hoje Se eu for comprar um carro Eu tenho 6 mil 7 mil 8 mil 10 mil 15 mil Eu compro um carro De 15 mil Eu tenho 20 mil Eu compro um carro De 20 mil A vista Ou então Se eu for financiar Tenho 20 Quer um carro De 25 Vou financiar Esses 5 que está faltando Em 5 meses 5 meses Pagando mil Aí uma dívida Curta Entendeu Espaço rápido Que você consegue pagar Planejadinho Agora dívida Para 5 ou 6 anos Cara Você está louco Eu vejo muita gente Que ganha o salário mínimo Dois salários mínimos O cara vai lá E financia um carro Pagando 700 800 reais de parcela Cara não sabe Se ele vai ser mandado embora Sabe se ele vai ficar doente Carro não tem seguro Carro novo Aí vem um bate ou rouba Perde Cara Antes você está com a cabeça Você quer se endividar Para o resto da vida E isso acontece muito Pessoal Segunda dica Que eu vou dar aqui Para vocês Que faz Qualquer comerciante Quebrar Pessoal É vender fiado Você está começando Sua loja Eu tenho teu comércio Você começa a vender 100 reais Para aquela fulano 100 para aquela fulano 100 para aquela fulano Quando chegar ao final do mês Você está devendo Você vendeu 6, 7 mil fiado E não viu Não tal dinheiro Aí você está Sem mercadoria E sem dinheiro E vou te falar O que acontece Da maioria das vezes Quando você vem de fiado A pessoa Na hora que ela vem comprar A cara é ótima Na hora que ela vem te pagar Ela vem pagar com mau humor Ela não paga no dia certo Ela atrasa Entendeu As vezes ela nem vem pagar Não te paga Aí você perde O produto O cliente Que ele não volta mais Entendeu E passa raiva Gente Quem tem comércio Tem que botar uma coisa na cabeça Quando você vai comprar Você compra Fiado Você não compra Você compra no dinheiro A maioria das vezes Entendeu Então você não pode vender fiado Não venda fiado Se você não quer quebrar Não venda fiado Venda no dinheiro Ou na maquininha de cartão Que aí você não vai ter dor de cabeça Terceira dica Que eu vou dar aqui para vocês Quem tem loja Tem que estar ciente disso Comércio Se você não reinvestir o dinheiro Que você tem A tendência É você Só cair Só perder As coisas mudam As coisas evoluem Você tem que crescer junto Você abre uma lojinha Estagina Fica a vida inteira Daquele jeitinho Cliente não gosta disso Cliente gosta de loja cheia Novidade Coisas diferentes Mudar Organizar Rumar a frente Cada vez você está melhorando Se você não estiver em constante evolução Tanto na sua loja Como aqui Mentalidade Você não vai crescer Você vai quebrar O ser humano tem que botar uma coisa na cabeça Do dia que você nasce Até o dia que você morre Você tem que aprender constantemente Todo dia você tem que aprender um pouquinho Não fique estagnado em nada Se você estagnar Você pode ter certeza Que você vai estar Quebrando Entendeu Quarta dica Que eu vou dar aqui pra vocês Cara Loja de eletrônicos É muito boa É ótima Mas você está montando Uma loja no bairro Não fica só com loja de eletrônicos Meu filho Tenha variedades Na sua loja Eu vejo muita gente Ficar abre uma lojinha Só eletrônico Cara Você está fardado a quebrar Você está perdendo De ganhar dinheiro Você está mexendo só com eletrônico Brinquedos Está vendido as crianças Você vai faturar muito Os brinquedos Boné Vem todo dia Pendedor de cabelo Chaveiro Pince Carteira Cueca Você não tem noção Do tanto que as suas vendas Vão aumentar Eu vi um colega meu Ali tem uma lojinha Só de eletrônicos Cara Tem dia que vende Tem dia que não vende bem Aí Se você tem variedade Você vende todo dia Toda hora Brinquedos Vende todo dia Toda hora Entendeu Cara Comércio tem que ser variedade Por que o supermercado Vende muito Porque tem variedade De todo tamanho Você chega no mercado Hoje tem de tudo Tem mercado Está vendendo até pneu Agora você Com uma lojinha pequena Quer vender só eletrônico Você vai quebrar Você não vai para frente Você vai ficar ali Só naquela vidinha Ali Olha lá E na hora que abre um forte Do teu lado Ele te quebra Entendeu Quinta dica Para você Não quebrar Que nem eu quebrei Cara Loja é o seguinte Você abre loja Pá Aí Cresceu Você está pensando Em abrir segunda loja Não abra segunda loja Sem que a primeira Esteja toda Informatizada Todos os produtos Cadastrados Com câmera E que você Já tenha Um capital Para abrir a outra E pagar um funcionário Por muito tempo Na sua loja Por que? Porque a outra Não vai dar lucro Entendeu? A outra Que você vai abrir Ela vai levar 6, 7 meses Para começar a dar lucro Eu vejo muita gente Também que começa A loja A primeira loja E ele abre a loja Ah no primeiro mês Eu vendi só R$1.500 R$2.000 Cara Primeiro mês Você não vai vender muito A não ser Que você Abra a sua loja No centro da cidade No melhor ponto possível Uma loja grande Gigante E faça Um comercial Gigantesco Naquela região Agora você está Abrindo a lojinha Com 6, 7, 8 10 mil Não fez nenhuma propaganda O ponto Não é no centrão E você quer que a loja Arrebente de vender Não é assim Primeiro você vai ter Que fazer o ponto O povo vai ter que Acostumar com você Depois que o povo Viu acostumando Com o apoio devagarzinho Um vai falando com o outro Um vai falando com o outro Rapidamente Você vai estar crescendo O movimento da sua loja Outra coisa também Que eu vejo Que o pessoal Erra muito Não queira começar grande Começa pequeno Eu acho que a primeira coisa Que a pessoa tem que fazer É começar Vendendo pela internet Começa vendendo pela internet Precisa ir pegando O jeito da coisa E aí você vai aumentando Aumentando Quando você menos Pegar Você já está com capital E bastante mercadoria Para abrir sua loja Aí sim Você abre a loja Entendeu Não chegue De cara Saiu de uma firma Tem 20 mil Já Na loja não Está começando devagarinho Começando devagarinho Vai aprendendo Um jeito Pegando um jeito Conhecendo os fornecedores Vai pesquisando Vai se informando Entendeu Quando você quer montar Alguma coisa Você tem que se planejar Muito tempo E eu para montar Essa loja Galera Eu fiquei dois anos Planejando Guardando dinheiro Trabalhando pela internet Fiquei seis meses Procurando ponto comercial Eu vejo hoje As pessoas quebram a cara Por isso Que é fazer as coisas Faz tudo em cima Sem pensar Sem refletir Sem nada Pessoa vai alugar Esse dia mesmo Um cara veio falar Comigo no PV Ele alugou um ponto Cara A rua que ele alugou o ponto O ponto fica no meio Do corteirão A rua Só passa carro Não passa ninguém Andando Cara Ponto ruim Você não vai vender Paga 1400 reais De aluguel Um ponto ruim Você não vai vender Sai disso daí Você tem que estar Onde tem gente Onde passa gente Tente alugar um ponto No box De um supermercado Entendeu Geralmente Esse supermercado Grande É cheio de box Então ponto comercial Do lado Aí sim Você vai ter sucesso Entendeu Aluga um ponto comercial Onde passa muita gente Agora Você pagar Mil e tantos reais No aluguel Num lugar Não tem movimento Nenhum Você tá doido Cara Você vai quebrar O que você fizer Que você vender Só dá para pagar aluguel Você não vai ganhar dinheiro Nenhum Entendeu Ponto comercial Pessoal Eu costumo dizer Que ele é Uma das principais Coisas O negócio Dá certo Se você monta Na rua Parada Morta Cara Você tá Fodido Você não vai vender Vai vender Muito pouco Entendeu Então Hoje é muito importante Fazer as duas coisas Vender online Vender na loja Vender nos dois lugares E começar Bem devagarzinho Online Depois você vai E envena E monta loja Também é muito importante Gestão financeira Guarda o dinheiro Seja agarrado Entendeu Reinvista Tenha um fundo de emergência Para sua empresa Entendeu Tem cara aí Que fechou Nessa pandemia Ele quebrou Tem cara que fechou Eu não tava nem aí Já tava pensando Em outra coisa Para ele ganhar dinheiro Depois que abriço Porque ele tinha um fundo De emergência Enquanto um chora O outro vem de lenço Você quer ser o cara Que chora Ou que vende lenço Então vamos pensar Galera O vídeo de hoje é isso Espero que eu tenha ajudado De alguma forma Quero agradecer A todos vocês Que estão chegando Os novos Inscritos aqui no canal Muito obrigado Quero agradecer também Aos inscritos Do meu canal Que sempre estão aqui Assistindo e dando like Muito obrigado A todos vocês Desejo muita sorte A todos Que Deus abençoe vocês Que vocês possam Prosperar bastante Do negócio de vocês Valeu galera Um grande abraço Fica com Deus Um grande abraço